Entrevistas, esportes, cultura, curiosidades, política, saúde, educação, notícias policiais, jornalismo sério e com credibilidade. Canal Sul das Gerais, dentro da notícia. Olá, tudo bem? A entrevista de hoje é com o prefeito da cidade de Acutinga, o Araújo, com o vice-prefeito do município, Toninho Roque, e também com o secretário de Saúde, o doutor Pedro Aguiar. O prefeito e sua equipe me recebeu nessa quinta-feira, dia 2, em seu gabinete lá na cidade de Acutinga, para falar sobre as medidas que vão ser tomadas agora com relação à infecção por Covid-19 no município. Por que essa entrevista? Porque a cidade de Acutinga registrou o terceiro óbito causado pelo coronavírus. Então, a partir desse terceiro óbito, provavelmente os cuidados serão redobrados na cidade de Acutinga. E é sobre isso que nós vamos conversar. O prefeito, inclusive, falou sobre se vai fechar o comércio ou não na cidade. Então, antes da entrevista, eu gostaria que você se inscreva no canal. Vai lá, clica aqui, inscreva-se no canal, está logo abaixo aqui do vídeo, tem um botãozinho, inscreva-se no canal. E dê o seu like, o seu deslike. É importante que você interaja com a gente, para o canal continuar trazendo informações, trazendo notícias, tá bom? Então vai lá, se inscreve agora, tá bom? Agora sim, vamos para a entrevista com o prefeito Araújo, com o vice-prefeito Toninho Roque, e com o secretário de Saúde da cidade de Acutinga, doutor Pedro Aguiar. Vai lá! Bom, a entrevista de hoje é com o prefeito de Acutinga, o Araújo, o vice-prefeito Toninho Roque, e com o secretário de Saúde, diretor de Saúde da cidade de Acutinga, doutor Pedro Aguiar. Vou começar a entrevista com o prefeito Araújo, se bem que a maior parte das perguntas que o meu falou vai ser com o doutor Pedro, né? Mas, Araújo, o Acutinga confirmou o terceiro óbito. Ia ser o quarto, mas parece que o óbito da investigação foi negativado, não foi Covid, né? Como fica a situação da cidade agora com praticamente 80 casos, lembrando que 60 recuperados, que é importante frisar isso, são mais recuperados do que infectados. Como fica a situação da cidade? O senhor vai fechar a cidade novamente ou não? Veja, nós aqui já trabalhamos com oito decretos, e iniciamos fechando tudo, depois, houve a necessidade, porque como todo mundo sabe, a cidade de Acutinga vive praticamente ou exclusivamente com a confecção de margem. E o período da venda foi exatamente no mês de abril, que começa, pessoalmente de fora, e nós iniciamos o fechamento no mês de março. Depois de uns 30 dias, o doutor Pedro fez a reunião com todos os empresários, estava todo mundo no sufoco, é três meses de venda e depois acaba, aí é só a montagem para o próximo ano. E aí, logo no início da venda, nós travamos, toda a cidade fechou o clube. E aí houve, por bem, então, abrir 50%, 50% das empresas e 50% das lojas. Não houve nenhum crescimento nesse período, mas depois já começou a existir. Por quê? Não pela venda, não pela loja, não foi muito por isso. Tiveram uma primeira morte e aconteceu o rapaz estar doente, não com coronavírus, foi internado no hospital Unicamp, em Campinas, e lá ele se contou de novo. Mas registra como sendo isso aqui, porque é morador de Japutinga, era morador de Japutinga. Mas ele, na verdade, não contaminou, ele não se contaminou em Japutinga. Mas, de qualquer forma, iniciou, algum, você mesmo disse, hoje nós já estamos com mais de 80, qualquer coisa, né? 83 casos, mas tem mais de 50 curados, porque leva em conta o quê? 50 curados. Outros tantos, em casa, a gente pode considerar em recuperação. E você tem, considerando três mortes, na verdade, você tem um internado. E dessas três mortes, apenas duas que realmente eram residentes de Japutinga. Mas, de qualquer maneira, o vírus entrou em tudo quanto é cidade, né? A gente não sabe quem está aqui e não está contaminado, e aí os contatos acabam continuando. Mas, desses sete decretos que nós íamos a partir para o oitavo, chegamos na conclusão que o procedimento tem que ser de conscientização e fiscalização enérgica, direto em cima das rosas, em cima das indústrias, porque entendemos que, depois de sete decretos, se a população, diante de tudo que assiste, diante de tudo que vê na TV, na imprensa, não se conscientizar, nós não vamos conseguir resolver o problema de Japutinga e de lugar nenhum no mundo. Então, nesse momento, nós não pretendemos fazer nada de fechamento. Nós fizemos a barreira, fechamos a cidade, fizemos a barreira, fizemos vários decretos e, aos poucos, fomos abrindo. Evidente que, a hora que começa, você não sabe quantos outros foram contaminados. Quando a gente registra aí, o que não pode até, o Dr. Pedro pode até ajudar nisso, quando a gente registra que tem 80 positivo, eu arrisco dizer que tem muito mais. Apenas não se manifestou. Em média, sete vezes. É sete vezes mais. Então, a contaminação já está dentro. Cabe o quê? A população se prevenir. O que adianta eu fechar a cidade, se a contaminação já está dentro? Não é de fora que está vindo, já está dentro. Então, eu tente, na verdade, fazer com que a nossa população tenha consciência da responsabilidade de cada um, de cuidar da sua saúde, e cuidando da sua saúde, é como de cuidar da saúde do outro. Máscara. Usar máscara. Não tem ainda o remédio. O remédio, por enquanto, é a máscara, é o distanciamento, é o álcool gel, é lavar as mãos, é não entrar nas lojas, se tiverem pessoas sem máscara, porque não pode. É proibido, os fiscais estão aí trabalhando, e nós vamos fechar, aonde não estiver obedecendo, nós vamos chegar na medida de fechar a loja. E acho que aí sim, essas são as medidas mais enérgicas, e que funcionam. E que funcionam. Então, nós aumentamos o número de fiscais, o doutor Pedro depois pode explicar isso, eliminamos a barreira, porque não adianta ficar na barreira sanitária, medindo a temperatura, porque somente a temperatura não é a causa. E se mede a temperatura, o cara está bem, entra e, de repente, ele está contaminado. Então, aquele aparelho que mede a temperatura não diz para a gente que a pessoa está ou não contaminada, apenas tem um princípio. Então, isso não resolveria o caso, por isso que nós resolvemos acelerar a fiscalização com o maior número de pessoas, e realmente penalizar a loja que não seguir alguns lugares. Aqui são poucos, a grande maioria da população está consciente, mas tem alguns aí que abusam, que acreditam que isso acontece na família dos outros, e já é de idade, e às vezes está sem máscara, e não terá voo. E tem até dólar de loja, algumas lojas, que às vezes nem ele coloca. Não coloca mais, como é que ele pode exigir do cliente se nem ele mesmo usa? Então, é nesses casos que a fiscalização está pegando, pegando firme. Então, é dessa forma. Então, nós não pretendemos, nesse momento, tivemos já uma reunião com o nosso comitê, não pretendemos abaixar uma outra portaria, no certo já está existindo. Achamos que esse é o caminho. Mas, se necessário for, se esse for realmente uma decisão mais eficaz, nada nos preocupa de voltar a fazer. Doutor Pedro, já que o senhor é responsável pela saúde da cidade, quais são as medidas que o seu departamento tem tomado, e como está sendo feito o trabalho em campo? Olha, a gente, conforme o prefeito Araújo disse, as medidas de prevenção, a gente está fazendo a fiscalização do comércio, para seguir as normas do decreto, que são o uso de máscara, o distanciamento entre as pessoas, esse 50% do comércio que foi aberto é 50% do espaço. Se um supermercado tem capacidade para 200 pessoas, está trabalhando com 100 pessoas. Se uma loja tem capacidade para 100, está trabalhando com 50 pessoas. E a fiscalização em cima disso para que mantenha o distanciamento. E outro caso, são a conscientização da população. Isso é o mais importante, que eu acredito que a gente tem visto perante a situação econômica do Brasil, de Jatinda, até mesmo do mundo, a gente vê que não dá para ficar parado, deixar tudo fechado e ficar todo mundo parado. Porque uma hora o vírus vai vir, como aconteceu, como o vírus está no interior do Brasil agora. Começou nas capitais, foi indo para o interior e foi inevitável a chegada do vírus. Lógico que em alguns lugares com mais intensidade e com mais virulência e outros lugares com menos. Onde você conseguiu fazer um distanciamento melhor, um isolamento melhor, teve uma certa melhora. Porém, acaba que se a população tiver a consciência, a conscientização, você consegue tocar um comércio junto com a saúde. Como foi feito em Japtinga. Hoje em Japtinga tem 83 casos, 60 curados, 19 em isolamento e um internado e três mortes. Então, são um total de 83. 60 mais 19, 79 mais um internado 80 mais 3, alto é 83. Esse internado é o que estava na Santa Casa? Não, esse internado eu não canotei de Pousa Lega. Ah, tá. Porque o que estava internado em Rio e o que não teve alta antes de ontem. Está contando com o isolamento do municiliar. Então, a gente tem 83 casos. Se você for ver isso comparado aos outros municípios de Minas, se equivale. Logicamente, um pouco mais exacerbado porque Japtinga é uma cidade pequena, porém, chega a atender 10 mil turistas no final de semana. E isso teve um impacto socioeconômico significativo, muito importante para a população. Você imagina mil mararias que tivesse que fechar o caos econômico que a gente ia causar. Então, a gente não está cuidando só da saúde, também da saúde financeira do município. Pensando por esse lado, a gente tomou esse atitude junto com os empresários da cidade. Tivemos uma reunião, a gente expôs os riscos da cidade estar aberta e os comerciantes entenderam e se comprometeram a tomar as medidas de prevenção para que não feche o comércio. e isso a gente fez teve um resultado significativo de ambas as partes. A gente teve uma contaminação um pouco, pode-se dizer que um pouco maior, mas também por outro lado tem um lado socioeconômico que é também muito importante. Na verdade, não dá para parar tudo, senão é um caso mais morto lá na frente do que agora. Do que agora, exatamente. Uma outra pergunta, o paciente. O hospital de Jantim, ele costuma fazer algum tipo de internação ou a referência é a Santa Casa de Jantim e as internações de Jantim? A princípio, ele é atendido no hospital de Jantim. Tem uma parte de isolamento, ele chega uma suspeita de Covid e ele é isolado. A gente faz uma tomografia. A tomografia suspeita de Covid e o paciente tem critério de internação que é a saturação baixa, idade, aturação de comorbidade e esse paciente tem indicação de internação aí ele é internado de hidrofino para fazer o PCR e dar um daneto no tratamento. Se é um caso mais grave e a gente fez a respiratória, a gente estabiliza o paciente aqui e pede vaga no Covid da região inteira. Essa maior libanha, essa maior libanha, Itajubá, extrema, poços de caldas. Hoje tem 93 leitos na nossa regional. Esses 93, de acordo com o boletim de ontem da regional de Cozalegs, temos 53% de capacidade máxima lotada. tem hospitais que estão com 100%, tem hospitais que estão com 60%, tem hospitais que estão com 20% de pacientes. Então, hoje a média é de 53% na região. E o orufino é regional, né? O orufino é só que ela é baixa complexidade. Baixa e média. É, baixa e média. E nós é isso que podemos ver. Nós é isso. A gente manda o orufino. E a notícia boa que ontem a Santa Casa de Orufino não tinha nenhum paciente internado com Covid em uma das cidades da região. Essa entrevista da doutora Rodrigo Magalte, gravando a ele ontem. O último paciente internado era exame de Jacutinga que teve alta antes de ontem para recuperar em casa. Que bom. Prefeito, quer falar mais uma coisa? Eu acho que utilizar essa oportunidade que você nos dá porque certamente o povo aqui de Jacutinga vai estar tendo a visualização para que realmente tome a consciência. Nos ajude a ajudá-los. Só podemos ajudá-los se eles cuidarem da própria saúde deles e cuidando da saúde deles e estar cuidando da família e estar cuidando das outras pessoas. Não sabemos, é invisível, mas não sabemos onde está e com quem está. Apenas depois que manifesta que a gente fica sabendo. Então seria bom que todos se cuidassem. E de, vamos dizer assim, determinando mesmo que as pessoas se cuidem. Se cuidem porque aí nós vamos vencer essa batalha. Até que chegue definitivamente o medicamento. Né, doutor? Parece que os estudos estão caminhando. É, o vacinho enquanto eu tiver o medicamento e ter a vacina a gente ainda tem que nos resguardar. Tentar evitar o máximo contágio através dessas medidas. Distanciamento, isolamento, evitar aglomerações. Todo mundo tem a conscientização disso que fala toda hora na televisão. Fica até maçante, mas as pessoas enquanto não acontece na família infelizmente não acabam acreditando no vírus. eu tenho que dizer eu tenho que dizer que realmente é sacrificante para a gente que está acostumado a uma atividade corre para lá corre para cá realmente nos traz alguns problemas outros de ter que ficar dentro de casa. Eu, por exemplo, sou diabético então eu estou ficando dando expediente na minha casa. Não fico assim na prefeitura porque vai ficar deselegante chegar alguém para me falar e dizer que eu não posso atender. Então eu fico na minha casa dando expediente os funcionários que defendem de mim decisões e tal é tudo na minha casa mas é isso é cansativo é cansativo não é fácil ficar dentro de casa tantas horas tantos dias eu já estou há três meses três meses já nessa luta e não sou portador graças a Deus mas tivemos preocupações vamos fazer uma série de exames mas eu tenho que tomar cuidado porque se o prefeito não tomar cuidado que exemplo ele vai dar para a população? Então a gente está fazendo tudo isso e a gente pede a população que acompanhe com rigor o que o doutor Pedro fala aqui é preocupante tem uns milagreiros por aí e está receitando alguns comprimidos toma tal coisa toma cuidado cuidado com isso tem determinado medicamento que tem a sua finalidade que custava seis reais está custando vinte agora porque esgotam os medicamentos na farmácia e aí alguém que depende daquele medicamento para uma doença dele não tem porque soltaram a conversa que aquele cura por o que? tem que garantir não tem nada garantido se não tem nada garantido nós temos que esperar aquilo que realmente possa vir seja a vacina que venha o mais rápido possível para que a gente possa realmente curar a população ou evitar que a população seja contaminada mas não vai atrás de curadeiro que aí precisa tomar cuidado o vice-prefeito que fala alguma coisa é a parte a parte tétrica aí eles já falaram eu penso assim como eu falei de hoje é uma preocupação muito grande que traz para mais esse vírus aí que traz tanto desemprego tanta doença que está acontecendo aí no mundo inteiro mas eu acho que isso aí me deve eu penso assim que mais do lado assim eu acho que Deus não castiga ninguém mas ele está pode ser que está dando o chão de orelha e que está afastando o povo está afastando um pouco das vezes das orações então como eu falei a oração tem um poder a minha perda afirma aí com Deus e se Deus quiser Deus vai ouvir a nossa oração e vai mandar esse bicho aí para bem longe lá para o espaço lá para a Marte e nem vão ficar livres disso se Deus quiser não é verdade? porque quando a gente fica sabendo uma pessoa que eu falei da nossa família pega isso aí e positivo né a gente fica muito preocupado nossa família que eu falo já que tinha já que tinha é uma família nossa não é? então a gente seja lá como for mas é uma família então a gente fica preocupado mas se Deus quiser isso vai passar logo e vamos crer e ficar firme que esse trem aí que esse bicho vai sumir para bem longe vamos acabar com isso se Deus quiser logo Deus quiser nossa entrevista foi com o prefeito Jantino Araújo com o vice-prefeito Alim Roque e com o diretor de saúde Dr. Pedro Aguiar gente, obrigado por ter me assistido obrigado a você pela oportunidade então você é preso ponto zato quem quiser acompanhar o canal é só clicar aqui nesse botão à esquerda clica aí ativa o sininho que assim que subir uma nova matéria uma nova entrevista você será notificado valeu até a próxima muito bem